A gente pode tirar aqui algum representante do movimento para fazer interlocução lá com o mandato, encaminhar a proposta de vocês, ou nas instituições que trabalham também com o tema, como a gente já conversou aqui, seja no governo aqui com o Carlos, na SDH, seja lá na DPU, nas ouvidorias, o que vier de proposta a gente vai debater e a gente vai apresentar como emenda ou na articulação com o relator em cada comissão. O prazo para apresentação de emendas é agora até o dia 25 de agosto, mas esses prazos dependem do quórum lá no Congresso, de forma que eu acho que a gente pode trabalhar já com um horizonte bem próximo de até o final do mês. Aquilo que vocês acharem interessante, eu já ouvi bastante, conversei com algumas pessoas, ouvi o encontro de vocês, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo movimento, parabéns pela organização de vocês. Essa luta, a gente vai tentar dar o máximo de visibilidade no Congresso Nacional. É isso, agora eu vou passar para vocês, na verdade para o Anderson, para ele conduzir os trabalhos, e dizer que eu estou aqui aberta para a proposta de vocês, para a crítica, para a fala de vocês, que é para isso que eu estou aqui, tá bom? No meu trabalho no dia a dia, eu queria dizer que a luta de vocês, ela é luta nossa também. Tá bom? Obrigada, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Francine. Essa é a importância de estar tramilando no Congresso dois projetos de lei, um agora, né, do deputado federal Newton Tato. Isso é importante, e o deputado colocou a sua assessoria à disposição, né, do movimento. Então é importante, na hora que o Carlos se apresentar, vocês fazerem, nós fazemos perguntas, temos até o dia 25 para propor mudanças no projeto de lei, né, que aí os estados que estão aqui possam também, junto com o nacional, propor essas mudanças. A gente sabe, hoje, que a maior violação de direitos nas cidades é a guardas municipais não preparada para atuar com a população de rua, não é verdade? Higienização, jato d'água, tomadas de pertences, né, e um projeto de lei desse vai nos fortalecer e muito, não é verdade? Muito nos fortalecer. Quero passar agora ao nosso coordenador nacional do Ciampi Rua, Carlos Ricardo, que vai falar um pouco também do decreto 7053 de 2009, como a constituição, né, do decreto e uma continuidade também de política pública nacional para a população de rua. Por favor, Carlos, cinco minutinhos só para apresentação e depois a gente passa, né, para a plenária e volta para vocês, volta para a plenária e volta para vocês. Nós temos até cinco, seis horas da tarde, é claro que a Francine vai precisar daqui a pouco pegar um voo, mas a gente tem até cinco horas para explorar esses dois. Queria saber se a doutora Luana, do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, já chegou. Se não chegou, a gente aguarda ela até um certo momento, ok? Vamos lá, Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Bom, cinco minutos eu preciso ser bastante breve, né. Bom, parabéns, né, e muito obrigado por permitir estar aqui com vocês em mais uma mesa. Parabéns por esse espaço de discussão política, né, um espaço de fala da própria população em situação de rua para dizer aí de suas demandas, né, e para contribuir na construção daquilo que nós, do Executivo e do Legislativo, temos que fazer não para vocês, mas com vocês, né. Então, parabéns por esse espaço. Bom, vou, assim, trazer aqui bem, bem, bem rapidamente, de forma bastante sucinta. O que nós temos hoje de ato normativo em relação a políticas específicas para a população em situação de rua? No geral, assim, dizendo de um guarda-chuva que compõe as várias políticas setoriais, nós temos aí o decreto 7.053 de 2009, que é o decreto que institui a política nacional para a população em situação de rua, e esse mesmo decreto institui o comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento dessa política, né, ok? Alguns de vocês aqui compõem os comitês, bom, tem o pessoal da coordenação nacional, que compõe o comitê nacional, mas tem alguns de vocês aqui que compõem os comitês locais. Então, essa política, então, quando vocês estão compondo o comitê local nos seus municípios, vocês estão dentro da estrutura da política nacional, que prevê, né, dentro de um dos seus primeiros artigos, prevê que essa política deve ser descentralizada, né, em articulação com o governo federal, em articulação com a União, né, com formação de comitês locais para o acompanhamento e monitoramento em âmbito local, então, em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal. Então, o acompanhamento da política se dá nas três esferas de governo, né, então, está previsto na política e quem aqui está em município ou estado que ainda não possui um comitê, cuja localidade ainda não aderiu à política, vocês podem fazer essa provocação nos seus estados e nos seus municípios, né, que isso também é interessante. Esse é o instrumento que nós temos hoje. Como nós conquistamos esse instrumento? Foi uma conquista através de muita luta, né, muita luta. Não sei se todo mundo aqui conhece o histórico, acredito que é a maioria, mas desde a década de 80, 90, né, organizações que trabalham com a população de rua, organizações da própria população de rua, pastoral, nacional e tudo mais, vêm reivindicando políticas que atuem de forma intersetorial para atender a população de rua, já naquela época reconhecendo que esse não é um público só da assistência, né, que não basta políticas assistencialistas. E quem estava ontem, quando a gente falou do modelo assistencialista de intervenção do Estado em relação à população de rua, um modelo já reconhecido que não dá certo, desde esse período, décadas de 80 e 90, isso já era reconhecido por essas entidades e movimentos, né, representações da sociedade civil. Bom, quando foi que nós conseguimos que isso, eu estou fazendo de forma bem rápida, tá, mas entre esses períodos que eu estou citando aqui tem muita história. Mas como foi que a gente conseguiu, quando foi que a gente conseguiu que isso entrasse na pauta do governo federal? Em 2003. Em 2003, foi a primeira vez que população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis estiveram no Palácio do Planalto reivindicando e trazendo a necessidade de construção de política para esses dois segmentos populacionais. População em situação de rua e catadores de materiais recicláveis. E nesse mesmo período, o então presidente Lula reconheceu essa necessidade e ali foi determinado que fosse criado políticas públicas para esses dois grupos. Ali inicia um processo de discussão dentro do governo federal. E aí, a partir dali, tiveram encontros da população em situação de rua, foram demandas, foram apresentadas. Desses encontros, surgiu a demanda por uma pesquisa nacional que foi realizada em 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A partir das demandas também desse encontro, algumas pessoas presentes aqui participaram desse encontro. Então, foi um encontro que tinha participação da população em situação de rua e das entidades. ou seja, vocês reivindicaram isso para o governo federal. E aí eu destaco que foi um processo de luta, de reivindicação, onde as pautas foram acolhidas e ali iniciou esse processo de construção. E uma outra demanda foi a criação de um grupo de trabalho para instituir a política. Isso em 2006. Desse grupo de trabalho, esse grupo de trabalho tinha a previsão de durar três meses. Em vez de três meses, ele durou três anos. Então, foram três anos de discussão da sociedade civil com o governo federal, ali representado por vários ministérios, para construir uma proposta de política nacional para a população em situação de rua. Proposta essa que foi aprovada no segundo encontro nacional da população em situação de rua em 2009, em maio de 2009. Com essa proposta aprovada ali, deu origem, essa proposta deu origem ao decreto 7053. E aí quem conhece o decreto, vê que o decreto é um decreto que não entra no detalhamento de como implementar essa política. É um decreto de 16 artigos. O foco dele está ali nos princípios, nas diretrizes, nos objetivos. Um grande avanço para nós, que permitiu, inclusive, que após esse decreto, nós tivéssemos vários avanços. Mas hoje a gente reconhece que o decreto enquanto instrumento normativo, para a nossa realidade atual, ele está aquém da nossa necessidade. Ele foi um avanço na época, foi onde nós conseguimos chegar, num momento em que a gente não tinha nenhum tipo de discussão sobre a população em situação de rua a nível nacional. Então, esse foi um grande avanço. Mas agora que nós já temos a participação do movimento em vários órgãos colegiados de participação e controle social, onde nós já temos aí um grupo mais organizado, mais politizado, cada vez ocupando mais e mais os estados brasileiros e discutindo e apresentando suas demandas. A gente já vê que o formato que nós temos hoje de decreto, ele não alcança as nossas necessidades. E várias coisas, da forma como nós aqui no Brasil enxergamos essa política, várias coisas a gente já amadureceu. E sem contar que o decreto 7.053, ele também, né, Anderson, ele não incorporou toda a discussão que veio do GT, que produziu um documento muito maior do que esse decreto de 16 artigos. Ele não incorporou toda a demanda que vinha da discussão do GTI. E que nem pode ser copiada hoje, porque algo já foi ultrapassado ali, alguma coisa já foi implementada. Então, hoje, a gente precisa de uma discussão inovada. O que a gente precisa incluir hoje, além do que já foi trazido aqui, que está compondo o PL 5740? A gente precisa incorporar o tema da moradia, habitação como prioridade, como nós conversamos na mesa de ontem à tarde. E precisamos incluir o acesso ao trabalho como algo também prioritário. e a emancipação da população em situação de rua como algo prioritário. Porque o nosso decreto, no que ele cita como forma de execução da política, de forma concreta, de efetivação, ele cita serviços de assistência social. E se a gente tiver excelentes serviços de assistência social e saúde, mesmo quando a gente alcançar isso, alcançar toda a nossa demanda nessas duas políticas públicas setoriais, a gente não resolve a situação de rua. Se tivermos excelentes abrigos, excelentes centros, uma excelente metodologia, um ótimo atendimento de saúde, a pessoa continua na rua. Então, focar nessas duas políticas, sem englobar aí habitação e trabalho, a gente trabalha para manutenção da situação de rua. Nós vamos ter excelentes serviços, mas com as pessoas continuando nas ruas. Por que? Só sai da rua se tiver acesso à habitação. Isso, essa concepção, precisa ser incorporada no novo formato de política. Esse é o tipo de discussão que a gente está querendo trazer quando a gente propõe um novo formato de política. Bom, e aí, assim, resumindo, porque também não dá para a gente entrar aqui em todo nível de detalhe, Bom, o que a gente tem hoje que fala sobre a população em situação de rua em termos de projeto de lei? Um projeto do senador Paulo Paim, de 2006, que é o PL 6802, se alguém estiver anotando aí, PL 6802, do senador Paulo Paim, de 2006. Então, preste atenção na data. Ele é de antes antes dos resultados da discussão do GTI, antes da criação da política. Então, esse PL aqui, ele está ainda numa concepção anterior a tudo que nós já avançamos em relação à política. A política no nosso formato atual. Não estou nem falando da nossa proposta de mudança ainda. Então, é um formato que hoje ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. ele teve um relatório favorável, então, ele está lá ainda tramitando, mas que ele não incorpora as nossas demandas atuais. Bom, nesse processo aí, nós tivemos recentemente uma audiência pública no Senado, puxado lá pela senadora Regina Souza e pelo senador Paulo Paim, onde nós discutimos a necessidade dessa nova, desse novo instrumento de uma lei para a população em situação de rua. O decreto é mais frágil, a lei, ela dá mais subsídio para a própria Defensoria Pública atuar, para o Ministério Público atuar, para a gente poder reivindicar e lutar pelos nossos direitos, porque o negócio está ali assegurado por lei. Então, o que nós temos hoje ainda não nos atende. Fico muito feliz e eu confesso que a gente está iniciando hoje uma articulação para poder conversar com o deputado Nilton Tato e toda a sua assessoria para poder levar nossas contribuições para esse PL. Eu fico muito feliz de saber que, nesse momento, está entrando um PL que a gente pode contribuir e levar nossas reivindicações para lá. Então, é muito importante, eu não sei como é que está o formato aqui, mas que a gente possa trazer daqui algumas reivindicações, alinhar com aquilo que está sendo discutido também no CIAMP Rua Nacional, nos CIAMPs locais, para que a gente possa sistematizar isso e organizar melhor com a equipe do deputado essa proposta para o PL. Eu não sei como é que está, se já é o caso de um substitutivo ou se está antes disso, se dá para interferir no próprio PL, depois nos orientar em relação a isso, de como que a gente age no momento em que está a SPL agora, mas isso é extremamente importante para nós. Extremamente importante. Então, das coisas que a gente precisa avançar, que a gente já, após seis anos de política nacional para a população em situação de rua, nós já temos condições de avaliá-la, de dizer o que que nós avançamos, o que que a gente ainda precisa avançar e o que que o nosso decreto não deu conta de dizer naquele período e que hoje precisa ser incluído num projeto de lei. Então, assim, bom, o que eu quero trazer é isso, eu sei que agora vocês vão trazer muito mais coisas, a gente continua conversando, desculpe por ter extrapolado um pouco o tempo, mas achei importante esclarecer essas coisas. Muito obrigado. A mudança do projeto de lei vai até o dia 25, é isso? Se nós pudéssemos já tirar, se vocês toparem na hora da fala, já propor encaminhamentos para o projeto de lei que está tramitando na Câmara, pode ser? Beleza? Aprovado? Podemos já fazer isso aqui? Tirar dessa Assembleia do terceiro Congresso do Movimento Nacional encaminhamentos que vão para o deputado Newton Tato, para o relator do projeto de lei, a proposta do terceiro Congresso do Movimento Nacional. Quem aprova? Uma salva de palmas. É isso aí. Isso é importante. Está certo? Quer colaborar? Eu posso passar. Fique à vontade. Então, o Eduardo, meu companheiro aqui de Goiás, companheiro da Estefânia, mas que é companheiro de luta, vai nos ajudar como foi feito de manhã. As pessoas que quiserem falar, passam o crachá para ele. Isso. Ótimo. A gente vai abrir com 10, só para organizar, para eles anotarem as perguntas. Ok? Depois a gente abre, aqui responde, abre para mais 10, responde, vamos fazer um fechamento, e encaminhando o documento. Beleza, companheiros e companheiras? Fechou, fechou. Fechou 10 aqui, ó. Fechou 10. Fechou 10. Fechou 10. O nome é esse também. Vai. Segurem o crachá, a hora que daqui a pouco a gente abre de novo, ok? Pode ser assim? Ok. Bom, gente, vou falar rapidinho para a gente ver aqui. Primeiro, vou dialogar com a fala do Rist, que foi muito boa. Ele pergunta como é que está a conjuntura para se transformar esse decreto numa lei, né? Falou com o Carlos também. A situação é complicada, a gente vive no Congresso três fundamentalismos, que é a bancada do boi, da bala e do patrimonialismo. É isso que é a nossa realidade no Congresso. A situação é difícil, está ficando cada vez mais, mas isso não vai resultar em letargia, não vai resultar em paralisação, indignação e sonho tem que ser transformado em resistência e luta. E é nisso que a gente vai trabalhar. Eu anotei aqui como prioridade as questões de moradia, habitação e trabalho. Anotei as questões dos auxílios que vocês falaram. Eu tinha até marcado aqui na fala de cada um também a questão de diminuir o valor lá do mínimo de salário para poder acessar a minha casa e a minha vida. Eu vou fazer um estudo das legislações para ver como a gente pode conseguir falar que é seu, né? Seu Paulo. Paulo, né? As propostas que a Juliana trouxe que foram excelentes, bem pontuais, de tentar colocar aqui nesse projeto de lei a inclusão da população em situação de rua no trabalho e nos equipamentos públicos, dá prioridade para isso. Já que a gente tem problema de habitação, moradia, rede de acolhimento e trabalho, faz muito sentido que a gente coloque a população em situação de rua para trabalhar com a população em situação de rua, né? A questão do segresso em sistema prisional, eu anotei a sugestão da Luciana de mudança da lei de execuções penais. Se a gente não conseguir transformar isso nesse projeto de lei, a gente trabalha junto para fazer um projeto de lei específico, tá? Anotei também aqui a questão da urgência e da urgência e do prazo de resposta. Um projeto de lei ele tramita devagar mesmo no Congresso. Salve se houver urgência. Quem coloca urgência vai ser, no caso, o Poder Executivo. O Carlos aqui, vejo que ele é bem parceiro de vocês e, enfim, é resistência lá nesse governo que a gente sabe que não é o desejo de quem está aqui quem luta pela causa social. Mas a gente vai trabalhar junto com o Carlos, respeita o trabalho dele. E eu acho que o movimento tem que pressionar para colocar urgência no PL. Como é que a gente pode trabalhar daqui para frente? Eu já vou para as propostas de encaminhamento. Eu vou considerar o Anderson como meu ponto de interlocução do movimento. Eu sugiro que vocês se organizem para trazer as demandas para o Anderson, aí seja regionalmente, seja na organização de vocês, respeitadas as particularidades e as especificidades de vocês. Para o Anderson me encaminhar, além dessas propostas, de todos os pontos que vocês colocaram, eu anotei. Ah, isso. Anotei seu passe livre também. Anotei. Anotei. Para que as pessoas tenham oportunidade de chegar em concorrência como esse até que eu consumir a cultura. Isso. Eu anotei. Eu anotei. Anotei, sim. Anotei. Coloquei aqui, sim. E aí eu vou pedir, então, para que isso seja encaminhado. E aí até para dialogar com a fala do Richard, como é que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar com cada sugestão dessa sendo uma emenda específica, de forma que o projeto de lei não é derrubado inteiro. A gente tem que trabalhar com estratégia, gente. A luta agora é com estratégia. A gente está enfrentando uma situação difícil, de conservadorismo cada vez maior. Então, vamos trabalhar com emendas específicas. A gente luta por cada uma delas e tentar trabalhar com o cenário melhor, com o cenário médio e o cenário que a gente pode que é o mínimo. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder discutir temas tão importantes. Tem aqui 31 contribuições que deu quatro páginas de anotação aqui. Todas essas anotações, todas essas contribuições de vocês, além do registro que eu tenho aqui, vai ser passado para nós pela relatoria e eu peço a organização do terceiro congresso que uma sugestão que eu dou é que isso possa ser encaminhado para o Cianco e Rua também para que a gente possa aprofundar nas discussões de cada uma dessas pautas. Eu reforço o que a Francine colocou aqui. É importante que vocês definam quais são as prioridades. Tem muita proposta, definição de prioridade para a gente saber por onde começar. Isso é essencial. dificilmente a gente vai conseguir atacar todos esses pontos de uma só vez. Bom, tem bastante coisa aqui, fica até difícil saber por onde começar. Eu destaquei algumas. E aí, assim, em primeiro lugar, é obrigação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de todas aquelas pessoas que são escolhidas como representantes do povo, de todos aqueles que são servidores públicos, como foi falado ontem, a gente tem que servir a população. Então, é obrigação nossa atender as reivindicações que vêm da população. Então, isso é um túmulo, de que isso fique claro. mas a gente sabe que a realidade não é essa. Aqueles que são escolhidos para nos representar, nem sempre todos eles nos representam. Então, não adianta quando as pessoas chegam a olhar e assim, a nossa parte não tem aqui poder legislativo e tem aqui poder executivo. A nossa parte é a obrigação nossa de fazer, de levar todas essas demandas para lá. mas tem também uma parte que é da sociedade civil. Então, perguntas que são feitas para nós, elas também devem ser feitas para vocês. Então, ou seja, a pergunta tem que ser como nós, sociedade, vamos fazer para garantir os nossos direitos. E nós estamos aqui num espaço que é um congresso nacional do movimento de população de rua. Então, ou seja, eu também espero receber de vocês reivindicação para que a gente possa se movimentar porque tem coisa que esbarra em determinadas distâncias. Então, nós também precisamos de vocês. saudade se faz morrer e a barca que nem de dó mas ninguém pode dizer que o filho já chora saudade meu renege é cantar saudade meu renege é cantar então, mas também pode ser que foi